Boas, pessoal! De aqui! Falou fumoras e sejam bem-vindos a um novo vídeo e um especial de sábado com o meu pai! Olá! Nós estamos novamente. Eu vou tentar vencer porque vamos tentar descobrir quem é o mais rápido no mundo. Muitos dizem que é o Flash, o homem mais rápido do mundo. Outros talvez o Zane Bold, já que é uma coisa mais realista. Mas na realidade, a pessoa mais rápida de sempre. Sou eu! Não! Não! Sou eu! É que ela foi a melhor introdução de sempre. Já que eu sou um cowboy e nós não temos um chapéu de cowboy. Mas sou eu! Eu sou o homem mais rápido do mundo. Vamos tentar descobrir isso no jogo de hoje! Quem é o mais rápido do mundo? Especial de sábado! Estás preparado? Espero que gostem, pessoal! Já sabem, deixem-me super gostei. É uma verdadeira fenda aqui e quiserem apoiar. Vocês são demais! Nós vamos estar a fazer aqui alguns jogos. Vamos começar com um género de jogo Pistoleiros, que é o mais rápido de todos. No entanto, eles vão-nos começar a dizer palavras que não têm nada a ver com fogo! Dispara! Apenas quando ele disser fogo ou quando disser disparar é que nós temos que... Lá está! Dispararam! Vocês já vão perceber, é super fácil! Estás preparado? Claro! E só o mais rápido é que ganhei isto! Ok, bora lá! Se alguém disparar cedo demais é desqualificado. Se dispararmos tarde demais, perdemos. O problema é que ele vai dizer coisas estranhas. E? E aí? É necessário! Fly! Voa! Toma! Yeah! Ok! Primeira vitória! Nós vamos tentar fazer vários níveis diferentes pessoal! Segunda ronda pessoal! Eu... Fui logo a primeira! What the hell! Como é que eu perdi? Eu não sei! Deves ter disparado contra o chão eu acho! Mas vamos... Nós podemos ver aqui na repetição! É alto! Parado contra o chão! Vamos agora pessoal! A última tentativa! Vamos ver quem ganha agora! Esperar que eles não nos tentem enganar! Oh! Esperar! E? Ah! Amigos! Fe... 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 Festa! Fe... Fe... Eu não... Eu não sei! Ganhaste agora! Ganhei! Yeah! Vou dar a primeira vitória ao meu pai espanhol! Mas era basicamente o objetivo é nós estarmos com atenção para de alguma forma sabermos quando... Olha por aqui! Tão... Tão lento que eu fui! Mas realmente acertei! Mas é para tentar... Lá está! Saber qual é a palavra certa! Que é fire! Ou fogo! Ou disparar! E não tipo outra coisa qualquer! Mas vamos agora ao tipo boa de mini jogo! Vamos agora a outro desafio de rapidez! Atende o telefone! Nós vamos... Clicar aqui rapidamente! Clica aqui! Ok! Nós temos aqui os nossos telefones! Pessoal ok! Nós vamos ter que atender! Eles vão... Ao fim de uns segundos... Tocar! Temos que colocar os Joy-Cons assim! Yeah! Já fiz bocaria! Nós vamos estar com as mãos atrás das costas! Ok! E sem tentar partir! Quando tocar o telefone nós temos que dizer... Olá! Ok! A partir de agora pessoal! A partir de agora! Temos que carregar não é? Temos que tocar lá! Olá! Olá! Eu não sabia que sou a senhora! Ganhei! Ok! 1.25! Isto é divertido demais! Tens que carregar é? Yeah! Tens que carregar lá e dizer olá! Porque eles ouvem! Exatamente! É! Tecnicamente o objetivo é esse! É atender uma chamada! Porque... Se nós conseguirmos concluir este desafio nós viramos um bom secretário! Estão aqui pessoal! Só para ver que não há aqui uma tonta! Porque se o meu pai... Oh! Já está com a mão à frente ali! Já está tentando enganar! Ok! Eles já estão ali à frente! Mãos atrás das costas! Exatamente! Não! É! Vamos ouvir agora um toque pessoal! E esse é o toque que temos que atender! Oh! Este é o toque! Não atentos mais nenhum! É só aquele! Ok! Vão haver vários diferentes! Estou a ver que ele vai cair! Aquele ali! Cuidado! Não toques! Senão ele vai ativar! Ah! Não sei que iras perder! Claro! Isso! Ah! Olá! 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 Foi descodificado! Yeah! Ganhei! Não sei porquê! Ok! Está 2-0! Novamente! Meu pai ganhou o primeiro jogo! Porque a última ronda do primeiro jogo valia 5 mil pontos! Portanto! Vamos fazer igual! Esta vai ser a última ronda! Vale 5 mil pontos! Quem ganhar esta ganha tudo! Este é o toque sólido da última ronda! Eu suposto... É este nós temos que atender! Ok! Mais nenhum! Vão tocar até as mil diferentes! Uh! E agora? Última ronda! Eu sempre fui um bom secretário! Portanto! Eu acho que... Ganhar este na boa! É eu? Não! Eu não faço ideia! Obrigado! Eu acho que não é este! Ou seja! Agora temos de esperar pelo verdadeiro toque! Eu acho que soube... Não! Não! É! É! Não! Não! Acho que não é este! Eu acho que não é este! Eu acho que não é este! Oh! Acho que era aquele! Iopa! Que o meu tempo era aquele toque! Se calhar! Eiii! Até empantámos! Ou seja! Eu ganhei esta primeira ronda! Nós tínhamos de mais rápido até lá! Uau! Isto é demais! Vamos fazer agora uma última ronda pessoal! Que vai ser ténis de mesa! Porque eu sou profissional! Na realidade eu tenho um troféu! Ganhei um ténis de mesa! Portanto eu tenho uma vantagem! Aqui está ele pessoal! Olha para isto! Não sei se está para ver bem! Campeão! Campeão! Este é um troféu demais! E depois uma medalha! Não vou ser eu! Vou já me terem aqui pessoal! Porque eu sou vencedor! Basicamente é tão simples pessoal! Não devemos ter que servir e tal! É simples demais! Servir e temos de devolver o serviço! E depois está! Vocês já vão perceber como é que funciona! Bola! É minha! Começa da minha parte! Vão lá! Isto é tão idiota! Marcaste o fundo! Ganhos! Fazer até aos 5 pessoal! Talvez! Os primeiros a chegar aos 5 ganho! A bola desaparece só! Ua! A bola desaparece! Mas ela continua lá pessoal! Se vocês repararem! Dá para ouvir! Não! Não vai! O que é? Ele quer método estranho! Ele não está fazendo nada! Toma! Ele vai estar só assim tipo! Estou a tentar mudar o tempo pessoal! Basicamente! Porque é importante o timing! Toma! Mas eu estava assim tipo! Mas é injusto! O que? Não! É até aos 6 na realidade pessoal! Eu estava a tentar fazer rir pessoal! Vai dar daqui uma hora! Pessoal daqui uma hora! Estamos nos 100! Yeah! Estamos nos 100! Dá para ver lindas batidas! Passagens para cada lado! Uh! Aqui é este bom! Então! Ah! Não! Na realidade até aos 6! Eu ia ter a falar! Batota! Batota! Se gostar já sabe! Eu sou verdadeiro campeão aqui! Não! Eu tenho a medalha aqui ao contrato! Isto é uma medalha dos Jogos Olímpicos! Só que mais pequena! Não havia dinheiro para mais! Mas muito obrigado pela vossa companhia! Super gostei! Eu conto o vosso apoio! Obrigado ao meu pai! Mas... Obrigado! Um abraço! Muito obrigado pela vossa companhia pessoal! Deixem um gostei aí! Vai ter um novo vídeo daqui a pouco! Um abraço! E até à próxima! É!